Que o nosso Rio de Janeiro volte a ter motivos para sorrir. Desejo a todos uma noite de Natal linda, que o Ano Novo nos traga esperança, votos de paz, de muito trabalho, de honestidade, de integridade, muito sucesso para o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sou a deputada Gisele Monteiro e faço votos a todos vocês, a família de vocês, os amigos de vocês, para que continuem contando conosco. Nós estamos aqui na última sessão plenária, agora antes do recesso, mas vamos continuar trabalhando por vocês, nosso gabinete está de portas abertas.